A gente vai ver agora que uma pesquisa da Embrapa revela que a produção agrícola do Cerrado vai sofrer impactos causados pelas mudanças no clima. Nós vamos saber mais detalhes dessa pesquisa com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Alfredo Luiz. Alfredo, bom dia! Seja bem-vindo aqui com a gente no canal Agromais, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Alfredo, antes da gente falar aí dos resultados, conta pra gente o objetivo da pesquisa, como ela foi realizada, porque, pelo que eu vi, foram utilizados ali alguns modelos matemáticos bem específicos no trabalho, né? Exato. Essa é uma pesquisa bastante complexa. Pra você ter uma ideia, eu entrei na Embrapa 34 para 35 anos atrás, lá na Embrapa Cerrados. Hoje eu estou aqui na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, em São Paulo, mas eu trabalhei lá em Planaltina, no Distrito Federal, na Embrapa Cerrados. E eu entrei em 1990. O experimento que nós medimos, tiramos medidas, que resultou nesse artigo publicado agora, em 2023 e 2024, ele começou em 1994 e 1995. Pra vocês terem uma ideia, como a pesquisa tem o seu tempo de maturação. Esse era um experimento conduzido lá com rotação de culturas, né? Então, plantava soja e depois milho, cobertura de inverno. Plantava-se algumas parcelas no sistema convencional de plantio e outras em sistema de plantio direto. E se faziam avaliações anuais, né? A cada safra desse experimento. Quando foi em 2014, por aí, nós já tínhamos outras preocupações, que são essas das mudanças climáticas, que são afetadas pela emissão de gases e efeitos de estufa. Então, foi feito. Nesse experimento, plantado há mais de 20 anos, a gente acompanhou, além das medidas normais de produção, produção de grãos, cobertura do solo, tamanho das plantas, ciclo, a gente também avaliou o que é importante para as mudanças climáticas. Então, umidade do solo, evapotranspiração e a emissão de gases. Um deles é o óxido nitroso, o N2O, que é um dos gases que contribui para o aquecimento global. O que a gente fez no trabalho científico específico foi publicado recentemente. Nós pegamos lá na Embrapa Cerrados, em Planaltina, nós temos uma estação meteorológica que, em média, desde 1973, 74, tem dados lá de alhos, de chuva, radiação, temperatura. E existem diversos modelos matemáticos de simulação do clima no mundo inteiro. Várias universidades, institutos de pesquisa, produzem modelos climáticos globais. E usa-se esses modelos para ver o que vai acontecer, como vai acontecer a mudança climática. Nós escolhemos um desses modelos que brasileiros do INPE, liderados pelo INPE, de várias instituições, adaptaram o modelo global para a América do Sul. É o modelo ETA-RAD-GAME. A gente usa esse modelo para simular o que vai acontecer com o clima no futuro. Então, eu peguei esse... Nós pegamos... É uma equipe do trabalho, né? Nós pegamos esses dados e comparamos o que o ETA-RAD-GAME estima de clima para a região de Planaltina, lá nos cerrados brasileiros, e comparamos com o que nós medimos na estação meteorológica. Então, pegamos o passado e vimos se esse modelo era bom para o passado. Depois que nós calibramos esse modelo do clima, aí nós usamos esse modelo para estimar o futuro, até 2070, 50 anos na frente. De 2020 a 2050, nós simulamos o clima. Todos os dias, temperatura, precipitação, radiação. E usamos outro modelo matemático que imita o crescimento das plantas. Então, existe um modelo desenvolvido por uma equipe francesa, inicialmente, e adaptada no mundo inteiro para várias culturas, que nós usamos para soja e para milho, que é o modelo STIX. Esse modelo simula, sim. Você coloca a semente da soja no solo hoje, quando que ela vai germinar? Ela vai germinar se tiver temperatura e umidade suficientes, e o modelo, dia a dia, pega o dado de umidade, chuva, temperatura, radiação, e vai crescendo essa planta até a colheita. Nós usamos esse modelo como aquele modelo do clima que nos dá o que vai acontecer dia a dia daqui até 2070, e simulamos o crescimento de soja, de milho, lá no Cerrado, por 50 anos no futuro. Quais as conclusões do trabalho? Eu não sei se você tem alguma dúvida nesse momento, mas as conclusões são o quê? Primeiro, nós notamos que há um consistente aumento da temperatura mínima e da temperatura máxima por esse modelo ETA-RAG-GEN para os próximos cinco décadas, principalmente nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Lá nos Cerrados, a chuva se concentra principalmente no início do ano e no final do ano. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, e setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nós dividimos o ano em três partes, três quadrimestres, o quadrimestre central tem muito pouca chuva. Então, nos Cerrados, em geral, a gente planta quando depois da primavera, setembro, outubro, novembro, a gente planta, e se fizer segunda safra, também em fevereiro, março, a gente ainda faz a segunda cultura. O que a gente notou é que no terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, a um aumento de até 2,2%, 2,2 graus, estimado até 2070, nesse quadrimestre, em média. O que acontece quando aumenta a temperatura máxima do ar para as plantas? As plantas crescem mais rápido, elas aceleram o crescimento. O calor faz com que elas acelerem um pouco o crescimento. Quando ela acelera o crescimento, diminui o ciclo. Então, uma soja de 110 dias vai amadurecer antes, um milho de 120, 130, vai amadurecer antes. Se o ciclo diminui, a planta tem menos tempo para produzir biomassa, que é a matéria verde, e grão, que é o que nos interessa, a soja e o milho. Então, vamos lá. O modelo climático estimou que vai aumentar a temperatura na época que a gente planta a cultura principal de verão, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Com isso, vai diminuir o ciclo, vai diminuir a produção de grão e a produção de biomassa. E o modelo também estima a emissão de N2O. E a emissão de N2O, mesmo com a diminuição da produção, aumenta a produção de emissão de gases. Então, se for confirmado o modelo climático que estima as mudanças climáticas globais, os ciclos das culturas vão ser reduzidos. Com isso, vai reduzir a produção de graus de biomassa e, mesmo assim, vai aumentar a emissão de N2O, que ainda aumenta mais a mudança climática. A boa notícia do trabalho é que nós comparamos o plantio direto com o plantio convencional. E, apesar de também no plantio direto diminuir o ciclo, aumentar a emissão, a produção é maior do que no plantio convencional em todas as situações. A produção de grãos do plantio direto, tanto de soja quanto de milho, em qualquer condição de mudança climática, aumenta a produção no plantio direto e diminui a emissão de N2O. Então, o principal resultado é esse. O plantio direto nos cerrados é uma alternativa para o produtor de segurança diante das mudanças climáticas, tanto para garantir a produção quanto para reduzir a emissão de gases. Professor, eu ia justamente perguntar sobre os resultados da pesquisa, mas o senhor antecipou para a gente de uma maneira muito didática. Então, agora eu quero saber, de fato, pensando aqui no nosso setor produtivo, na agricultura, de que forma a pesquisa vai poder subsidiar e até mesmo ser aplicada na nossa atividade, assim, de uma maneira prática mesmo. Esse estudo, de que maneira ele entra, então, na nossa atividade para poder ser aplicado na prática? Então, a primeira recomendação que vale para tudo é informe-se. O produtor tem que se manter informado na sua cooperativa, na sua associação, no seu sindicato, com assistência técnica. Ele precisa ter informação. E informação na hora, porque nós estamos falando de um modelo matemático que simulou até 2070, 50 anos para frente. Mas as coisas acontecem não só com esse prazo. Vocês viram, nós estamos saindo de um ano de Alninho, entrando no ano de Laninha. Então, essas mudanças climáticas, elas têm as suas... Ou o clima tem a sua flutuação de longo prazo, mas também tem flutuações em médio e curto prazo. E não é só o clima. São as novas variedades recomendadas, as novas tecnologias de máquinas disponíveis, de fertilizantes a serem utilizados, de rotação de cultura, de cultura de cobertura do solo. É uma coisa muito importante no Cerrado, porque, como eu falei, aquele período seco nos Cerrados dificulta que você tenha alguma vegetação cobrindo o solo durante o inverno nos Cerrados. E é muito importante se a gente conseguir cultivar uma espécie, uma planta que se dê bem na nossa região durante o inverno, para, pelo menos, mesmo que não seja para a produção de graus, ela vai proteger o solo. E é muito importante a rotação de cultura para isso, para armazenar a água e para proteger o solo. Então, a recomendação principal é informe-se. Essas mudanças estão acontecendo e é preciso ter acesso à informação de qualidade da pesquisa, da assistência técnica para a proteção do produtor. e todas as técnicas de conservação de solo e água que nós conhecemos há muito tempo, então, fazer plantio em nível, usar cordão de contorno ou terraço, dependendo da declividade do solo, fazer rotação de culturas, escalonar o plantio, se possível, mudar, não plantar sempre uma única variedade, plantar em épocas um pouco diferentes, buscando fugir de algum evento climático extremo. Então, são recomendações que nós conhecemos há bastante tempo, mas que podem ser dadas localmente para cada produtor, dependendo do seu solo, da sua localização, do clima, do local, da sua disponibilidade de terra, de maquinário, de capital, de mão de obra. Então, ele precisa ter um atendimento técnico, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, que dá assistência para ele, é a pessoa mais indicada a traduzir os resultados de pesquisa para o uso prático, no local dele, porque nós fazemos modelos, como diz o Nuno, são modelos globais, então, esses modelos, eles estimam o clima no planeta inteiro, mas na sua fazenda, não serve o resultado de um modelo global, você precisa ter a interpretação local, e isso é baseado em informação de qualidade. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui, Alfredo, trazendo essas informações, os detalhes da pesquisa, os resultados, e também as recomendações em relação a ela, de uma maneira muito didática, é muito bacana a gente trazer esses resultados, essas pesquisas, a parte da ciência aqui para a nossa audiência, que está sempre interessada em saber, de fato, quais são as novidades do setor. Eu queria agradecer mais uma vez, desejar uma ótima semana, e vamos conversar numa nova oportunidade, viu? O canal está sempre aberto para a gente conversar. Obrigado. Eu que agradeço, nós aqui na Embrapa também estamos sempre à disposição.